E olha, o TBC1 de hoje fica por aqui. Você pode rever todas as nossas matérias de hoje, também matérias antigas, no nosso canal do YouTube, youtube.com.br TV Brasil Central. Aproveita, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você receber todas as notificações. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri